Olá, o Empresas e Gente de Sucesso está no ar. Veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. A Estúdio Itália, uma empresa de Teresópolis criada há 11 anos, se firma cada vez mais como uma referência para quem busca tudo o que há de melhor no mercado de pisos e acabamentos, e tudo mais em termos de conforto e beleza para casa. O segredo do sucesso da ótica Rubi, que há 7 anos oferece produtos de vanguarda para quem busca os melhores óculos, alianças e joias pelo menor preço. Na coluna Frente a Frente, uma entrevista exclusiva com o deputado estadual eleito Newton Salomão. Entre dezenas de candidatos da terra, ele conseguiu se eleger com o cacife incontestável de ser o único que chegou à Assembleia Legislativa graças à maioria de votos que obteve aqui no município. E um vídeo especial que vai mostrar como é importante estar atento às oportunidades e nunca perder a motivação. Tudo isso e muito mais agora no Empresas e Gente de Sucesso. Não toque no seu controle remoto. A gente volta logo depois dos nossos comerciais. Música 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 Obrigado.